E IPTV P2P 2024, qual será o melhor aplicativo? Na verdade, o que é realmente esse tal de P2P? Será que ele é melhor mesmo que esse IPTV? Nesse vídeo de trazer informações de relevância, falando a diferença entre P2P e IPTV. E além disso, na minha opinião, um dos melhores aplicativos, listas que existe para IPTV, na minha, é claro, opinião. Então, se for curioso, você vai entender muitas informações, vai poder estar vendo qual é realmente a melhor opção. E esse vídeo é atualizado em 2024. Olá, galera! Meu nome é o Everton. Antes de continuar esse vídeo, deixe seu like para um canal que isso ajuda a dar uma moral e faz a gente crescer aqui no YouTube. Eu não sou nenhum especialista em dar esse tipo, mas eu gosto muito de assistir filmes e séries. Então, eu gosto muito de assistir muitos conteúdos, canais abertos, canais fechados, eu gosto de jogar futebol. Então, eu gosto de muitos conteúdos mesmo. E você entender disso ajuda muito você a estar, realmente, a estar acessando vários conteúdos ali, realmente de qualidade. Muitas pessoas pesquisam sobre o IPTV porque ele é uma forma bem top de você estar acessando, seja na sua televisão, seja realmente no computador ou qualquer outro suportivo que você tenha, algum conteúdo que, às vezes, a sua televisão ou o seu aparelho não suporta. Por exemplo, você quer assistir ali, geralmente você quer assistir o quê? Um canal de esporte. Aí você, na sua televisão, tem uns canais abertos, né? Tem uns a uma antena, tudo certinho. Ou alguns até usam até um online. Mas você tem como você assistir através de outros aparelhos, outros aplicativos. Você está acessando vários conteúdos ali que, geralmente, você teria que ficar pagando vários valores ali para estar acessando ali, né? Ficar pagando ali, realmente, aparelhos extra, né? Igual vários outros TV assinatura que tem por aí. O IPTV, ele veio com a opção como? Você vai ter um servidor. E nesse servidor vai estar ali vários conteúdos. Tudo aquilo que aquele servidor te oferece. E através daquele fornecedor, ele consegue, né? O servidor, ou fornecedor que pode chamar, ele fornece sinais para várias pessoas. Então, para várias pessoas, onde ele pode ser cliente, seja gratuito, clientes pagos, ele pode estar enviando esses sinais. E tudo que a pessoa detentora, né? O servidor tem lá dentro, lá logado ali, baixado lá dentro, você consegue ter acesso utilizando a sua internet. Então, o IPTV é uma febre. Muita gente utiliza para estar assistindo ali, né? Principalmente para estar colocando seus filmes, suas séries e vários outros conteúdos ali. E, geralmente, tem fornecedores também. O P2P, ele já, ele é, ele tem a mesma proposta, mas ele é melhor. Você pode dizer que ele é uma atualização? Sim, ele é uma atualização. Porque, geralmente, o sistema IPTV, ele fica muito sobrecarregado. Como é só um servidor mandando para muita gente, acaba o quê? Esse servidor, ele tem que ser muito potente ou a quantidade de pessoas que vão entrando nesse servidor, a pessoa dona aqui, ela vai ter que aumentar cada vez mais a capacidade, porque, realmente, fica sobrecarregado. Por isso que tem muito travamento. E, por isso que os usuários de IPTV, geralmente, precisam de um pouco mais de internet. Não muito, muito, mas um pouco mais, para estar conseguindo, né? Realmente, estar assistindo os conteúdos sem travamento. O P2P, ele é diferente. Ele também tem ali um servidor. Porém, o servidor, ele não manda um sinal para cada pessoa. Ele manda o sinal para uma pessoa. Essa uma pessoa, o sinal dela é mandado para outra pessoa. Então, é como se fosse uma linha que vai se conectando. É como se todo mundo fosse o próprio servidor. Na onde, claro, tem um servidor central. Na onde tem todos os conteúdos. Porém, quem está ajudando a transmitir os sinais para todo mundo, são várias pessoas. Então, todo mundo transmite para todo mundo. E isso ajuda muito na parte ali, né? Realmente, de travamento. Porque, realmente, fazendo isso, você tira um pouco do peso do servidor e você consegue ali estar rodando muito mais. Então, o sistema P2P é uma tecnologia muito legal, que foi ali desenvolvida, faz ali pouco tempo, que é uma atualização. E funciona muito melhor que o IPTV, tá? Então, é claro que, realmente, eu não vou falar que ele flui sempre a 100%. Você precisa de uma internet, sim, né? Mas, geralmente, o sistema P2P, para rodar, você precisa mais ou menos de 3 MB, mais ou menos. Agora, o IPTV é 8. Então, é mais que o dobro ali que precisa. Então, eu reduziu menos que o dobro ali de velocidade da internet para você rodar. Então, dependendo da sua internet, da sua casa, realmente, ele vai fluir muito bem. Só se tiver um problema no servidor mesmo, ou tiver algum bug para poder não funcionar, porque problema de internet você não vai ter, tá? Eu estava pensando muito na internet aqui para ver qual que é o melhor ali, realmente, os melhores, né? Ou o melhor ali para você estar utilizando, que tem esse sistema P2 já integrado. Eu comecei a testar vários aqui e, realmente, eu achei um muito top. Eu chamo ele de Gold Card TV. Ele não é um servidor próprio meu, mas é um servidor que eu adquiri também. Eu sou cliente dele. Eu utilizo há mais de nove meses e, realmente, eu assisto muito conteúdo. É um servidor bem completo. Eles estão sempre atualizando mesmo. Então, muitos filmes e séries estão colocados lá dentro. Muitos canais ali. Então, cara, é uma infinidade de conteúdos. São mais de 40 mil conteúdos ali que você tem acesso e você consegue tudo isso ali, né? Ali, realmente, quase em qualquer aparelho. Eu assisto muito no meu celular, mas tem gente que assiste no computador. Eu já assisti, vai, no computador, na Smart TV, no TV Box, na Roku TV. Então, ele funciona. Basicamente, ele, todos os dispositivos, você imaginar, ele vai estar rodando o Gold Card TV, tá? Para você ver como que é o Gold Card por dentro, que eu não vou mostrar aqui dentro desse vídeo, mas na descrição do primeiro comentário, o site oficial do Gold Card. Lá você vê como que ele funciona por dentro e se ele é pago ou não. Vou adiantar. Ele é pago, ele não é gratuito, mas ele é muito barato comparado, realmente, a outros serviços que fornece, tá? Então, esse foi um dos mais em contas, dos mais baratos que eu já achei com a entrega que eles têm, tá? Eu já achei outros serviços que são muito bons, mas acabavam que você tinha que pagar mais ali. E ele vem com o sistema P2P, que é muito top, tá? Então, o link vai estar aqui na descrição do meu comentário, desse Gold Card que eu estou falando, que eu estou utilizando, tá? Só para você, realmente, o P2P é uma boa saída, vale muito a pena. Se você utiliza o IPTV, eu recomendo você começar a pesquisar mais e utilizar o P2P, porque realmente vale muito a pena, principalmente do M24, porque muita gente ficou com medo, será que vai bloquear o IPTV, isso, aquilo, porque tem pessoas ali que divulgam ali e tal. Realmente, o P2P, ele tende a ficar muito mais no mercado que o próprio PTV, porque realmente o P2P, ele realmente ajuda muito nessa parte servidor, né? E realmente ele vale muito a pena ali, né? Então, se você quer utilizar o P2P, na minha opinião, né? Realmente, é quase um bom ali serviço, tá? Então, galera, esse é o meu vídeo. Desculpe se eu falei um pouquinho rápido, mas foi um vídeo rapidinho aqui, só para as informações. Eu acredito que para muitas pessoas agregaram ali, para entender um pouco melhor e até vendo qual que é o melhor serviço hoje, né? para P2P, tá? Eu fico aqui com vocês, qualquer coisa, eu deixo aqui embaixo o comentário que eu puder botar te ajudando. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!